Fala rapaziada, tranquilo, aqui é o Henrique com mais um vídeo de Dragon Ball Legends aqui pro canal. Seguinte rapaziada, antes do vídeo começar, mano, só queria pedir pra você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo, que a nossa meta agora é 30 mil inscritos, beleza? Bom rapaziada, mano, não quero enrolar, tá ligado? Como vocês sabem, mano, o Broly LF chegou, tá? Vou sumando nele, como vocês estão vendo, pelo título e pela thumb. Então rapaziada, vamos lá, cara, mano, não sei se vocês estão vendo, mas eu tô com 3.200 cristais e cara, vou mostrar pra vocês que eu já fiz o passo 1 assim que virou 3 horas da manhã, tá ligado? Porque eu tava meio ansioso e tal, aí eu falei, não, eu gastei o passo, o primeiro passo e depois eu falei, não, mano, vou segurar, vou gravar em vídeo pra ficar bonitinho, beleza? Então cara, vamos lá, eu vou ver só se eu tenho alguns tickets aqui pra gente se livrar do azar, tá ligado? Não sei se eu tenho, mano, cara, eu tenho só do Master Pack 2. Então mano, vamos lá, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui. Cara, eu queria muito pegar o Broly, tá? Mas tipo, muito, 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 porque eu gostei muito desse Broly. E cara, é difícil eu gostar de algum Broly do Zê, tá ligado? Pra vocês terem a noção do meu ódio pelo Broly do Zê, esse é o primeiro Broly do Zê que eu gosto, tá ligado? De todos os Broly do Zê que existem no jogo, principalmente o Ultra, aquela coisa horrorosa, Esse foi o primeiro Broly do Zê que eu gostei, mano. Tanto que eu tenho o Broly do Ultra e eu quero usar os dois juntos, tá ligado? Então cara, tomara que eu pegue e eu tenho só 3.200, mano. Então tipo, a chance de eu pegar ele é baixíssima. Mas ela existe, e se tem 99% de chance, eu terei 1% de fé, tá ligado? Então cara, a gente vai tentar, tá ligado? Tá, gastamos o azar e foi bem azarado mesmo. Então cara, eu espero que venha, tá ligado? Eu espero de verdade que venha. Então vamos lá, mano. Step 2, 500 cristais e a gente só vai conseguir fazer uma volta e gastar um ticket, tá ligado? Não vai mais que isso, mano. Ah não, acho que dá pra fazer o passo de 200 da próxima volta. De 500 no caso. Tá, 3 naves, cenário vermelho, nada muito, né, absurdo. Vamos ver, mano. Tá, pull normal, Super Saiyajin, Frieza Cansado. Tá, pelo menos um Spark a gente pegou. Eu acho que vai ser coisa repetida. Tipo, com certeza eu acho que vai ser coisa repetida, mano. Tá, vamos lá. Goku, Naio, Mercenário, Taupai, Pai, Tarly, Spark já temos, obviamente. Cooler que se transforma. Como eu falei, é Spark repetido. Tá, cara, deixa eu ver aqui, Zpowerlist. Tá, cara. Ó, eu queria o Broly. Ih, o Broly, mano, é só o Broly mesmo. Tá, eu vou fazer esse de 700 e depois eu vou fazer... Ah, não, eu ia falar que ia dar, mas não vai dar não, mano. Vai ser contado, vai sobrar 11 cristais. Eu vou fazer esse de 700 e se não der, mano, eu faço o ritualzinho lá, tá ligado? Tá, 5 naves. Super Saiyajin. Nossa, podia vir Bardock, hein, mano. Eu ia ficar, ó. Tá bom, veio Bardock. Só que, infelizmente, eu acho que esse Bardock é pra Videl, mano. Eu acho que esse Bardock é pra Videl, mano. Nossa, cara, por favor. Bem... Nossa, eu seria tão feliz se fosse o Broly. É pra Videl. Ai, cara, que ódio. Ah, não, mano. Pra Videl, não. Tipo, eu queria a Videl também, com certeza, mas, cara, eu queria muito mais o Broly, mano. Ah, que porcaria. Não, tudo bem, tudo bem. Vamos fazer o passo 4. O RNG tá bom. Mano, é só vir o Broly agora. A gente já pegou a Videl, tá ligado? Agora só falta o Broly, mano. Tá, 5 naves, cenário verde. Nossa. Ixi, meu PC até pitou. Não sei se vocês ouviram, mas... Cara, Super Vedita. Super Vedita é ruim, tá? É ruim. Nossa. Beleza. E, mano, se vocês perceberam um tomzinho meio diferente na minha voz, é porque, cara, eu acabei de acordar, são, tipo, 7 horas da manhã. Então, né... Nossa Senhora, o Broly do Superman que veio... Nossa Senhora. É, mano, é o que eu falei, cara. Super Vedita traz isso daí, ó. Só a desgraça, tá ligado? Tá. Nossa, mano. Cara, 2 Broly. Eu já tenho esse Broly com 14 estrelas. Por que eu quero esse Broly, velho? Nossa. Que Summon nojento, irmão. Meu Deus. Tá, cara, vamos fazer o ritual. A gente só tem mais um casinho. Então, calma. Ó, a gente testa ele, tá ligado? Mano... Ai, cara, eu queria tanto. Eu acho que não vai dar, mano. Eu não vou parar de tentar, tá ligado? Mas eu queria tanto esse Broly, mano. Tá, beleza. Vamos apertar aqui. Beleza. E aí, para. Mano, pra quem não sabe, esse ritual você tem que usar 4 cartas e depois você tem... É, tipo, antes da última carta acertar o boneco, você tem que sair, tá ligado? E depois você assiste o LF. É, mano. Não tem nada, tipo, afirmando que isso é garantidaço, assim, tá ligado? Mas, mano. Também não tem nada dizendo que não é, tá ligado? Então, a gente tenta sempre, mano. Cara, olha esse LF, mano. Esse LF do Broly. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Mano, é muito bom, velho. É muito bom. Pode achar cringe e eu dando risada. Pode, mano, pode zoar. Tá tudo bem. Ele só é absurdo, tá ligado? Ele só é absurdo. E, cara, tem o Nappa também. Tem o Godita. Pra correr o Godita, não. Mano, o Gokuzinho também seria legal. Mas, cara, Broly é o nosso foco. Então, vamos lá, mano. Passo 5. E aí, acabou. Depois só temos o passo de graça. Ai, mano. Vamos lá. Nossa. Desanimador, hein, mano. Desanimação total, brother. Nossa, que Summon ruim, mano. Nossa, velho. Fiquei de cara agora, hein. Tô até embasbacado aqui, mano. Nossa. É isso aqui. Essa Summon ruim Extreme é uma coisa absurda, mano. E ruim Extreme nisso daqui é, tipo, um marco, assim, tá ligado? Caramba, irmão. Nossa, que Summon horrível. Parece que eu fiz o ritual e foi piorar, tá ligado? Melhorou, não. Piorou. É isso, cara. Eu já falei que a gente não tava esperando muito, tá? Mano, Broly. Último passo, passa de graça. Cenarizinho azul, nave do Diaco. Seria tão lindo. Ó, cenário vermelho. Fera... Hum... Tá. Vegeta Blue. Vegeta Blue garante o personagem principal do banner. Tipo, os LFs são o principal e a Videl e o Broly, tá ligado? Não, não tenho certeza. Mas se eu não me engano, ia isso. Mas eu não acho que venha, não, mano. Acho que vai vir LF repetido, ou LF que eu já tenho. Ou a Videl de novo, tá ligado? Hum... Tá. É, Sparking já temos. Quem que é? Aí, tá. Sparking já temos. LF. Falei. Ah, mano. Vim o Goten a putaria, cara. Eu tenho o Goten 14 estrelas, irmão. Nossa, cara. Vim o Goten nessas... Ai, cara. O pior LF possível pra vir é o Goten, mano. Eu tenho esse filho da... Olha, esse filho da mãe, mano. Com 14. 14 estrelas. Ai, mano. Tá. Resta pra gente muita fé, muita oração e um ticket. É só isso, mano. Vou pegar? Vou, mano. Tem que ser positivo, tá ligado? Vou pegar ele. Mano, vai vir dois Broly e um ticket. Tá ligado? Então, cara. Olha isso, mano. Nossa, que boneco maravilhoso. Oh, meu Deus do céu. O que eu fiz aqui? Cara, que boneco maravilhoso. Que boneco... Nossa Senhora, mano. Tá, eu não sei se... Eu vou fazer o ritual mais uma vez, mano. Não vou julgar o ritual pra sempre por causa de uma vez ruim, tá ligado? Tá, mano. Cara, por favor. Tem que vir. Tá. Uma, duas, três. Acabou. Saímos antes. E mais uma vez assistir esse LF maravilhoso. Mano, o ruim de não ser rico é que aí eu gastei o que eu tinha aqui, mano, e força pra mim, tá ligado? Agora eu tenho que esperar os eventos. Eu tenho que farmar o do PVP, eu tenho que esperar a Rage, eu tenho que farmar o das moedas, tá ligado? Então, mano, o ruim é isso, tá ligado? Porque se eu fosse rico, irmão, eu já tinha gastado aqui 500 contas aqui, pegado 5 mil cristal aqui e girado mais ainda nesse Broly, tá ligado? Sem me importar. Mas, infelizmente, somos pobres. Cara, aquele LF lindo, maravilhoso. Então, cara, vamos lá. É a hora de sofrer, é a hora de tentar. Beijei meu dedo e é isso, mano. Broly, broly, broly. Por favor. Ó, cenário azul, 5-nave. 5-nave não, esferas do dragão. Ó, é um sinal, mano? É um sinal? Tá, beleza, Goku bateu. Mano, cenário azul é um sinal? Tá, o pool não veio colorido, não veio dourado, não veio nada, mas veio azul. E ele virou super saiyajin. Hum, o Frieza cansado não, mano. Vou até tampar o skip, cara. Tô tampando o skip. Vamos ver. A filha da mãe foi pra 14 estrelas, mano. A gente fez tudo isso pra filha da mãe ir pra 14 estrelas, mano. Pra gente pegar a Titi, cara. A gente pegou a Videl, tudo bem, mas... É, rapaziada. Mano, tem que ir pra não chorar, velho. Vai esperar. Mas enfim, rapaziada. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Acredito que hoje à noite, hoje à tarde, né? Às 6 horas, vai ter a showcase da Videl ou amanhã às 11, tranquilo? Então é isso, rapaziada. Espero de coração que vocês tenham gostado. Até amanhã. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.